Não gravou nada. Fala tudo de novo. Fala que o coelhinho passou já. Fala que o coelhinho passou, você e o João ganhou o ovinho. Ó, o coelho passou. Aí deu o ovinho para o Caio e o João e para a Minnie. Aí eu comi o chocolate. Aí eu comi o chocolate e tive M&M dentro do ovo. Tchau, papai. Tchau, mamãe.